Olá, tudo bem? Meu nome é Erlane Rezende, sou especialista em cuidado com os idosos e hoje venho fazer um vídeo especialmente para Luana, do Rio de Janeiro, que pediu para eu falar sobre hipotensão. O que é hipotensão? É a pressão baixa. Muitos idosos, muitas pessoas têm a pressão baixa. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso para desmistificar muitas coisas que falam por aí que não é verdade. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te ensinar o que você deve fazer para poder cuidar de alguém que está com a pressão baixa naquele momento. O que você deve fazer para ajudar essa pessoa, ok? E o que é a pressão arterial? É a pressão que o sangue faz na artéria. E como que acontece essa pressão? Quando o nosso coração faz a contração, a sístole que chama contração, para mandar esse sangue ir para o nosso corpo, para enrigar todo o corpo, chama-se sístole, sístole, é a pressão alta. E quando o coração relaxa, para poder se encher de sangue novamente, chama-se diástole, que é quando relaxa a musculatura do coração. Então, o nosso coração não faz tu, 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 não é assim? Então, é como se fosse sístole, diástole, sístole, diástole. Contraiu, sístole, relaxou, diástole. E assim, o sangue vai permeando por nosso corpo, enchendo a gente de oxigênio, né? Para as nossas movimentações diárias. E aí, o que acontece? Segundo os estudos, a pressão ideal para a gente seria 12 por 8. Já tem estudos que falam de 13 por 9. Só que existem pessoas que, às vezes, têm a pressão muito baixa. E tudo bem, essas pessoas vivem bem com a pressão baixa. Às vezes, 9 por 6, sem nenhum problema. Como tem pessoas também que vivem muito bem com uma pressão um pouco mais alta. Por exemplo, 14 por 9. E também tudo bem, não tem problema nenhum. Isso o cardiologista que vai estar monitorando e vendo se está ok ou não. Fazendo exames, né? Por exemplo, aquele exame chama mapa, né? Fazendo o mapeamento, né? Da pressão arterial, eletrocardiograma, enfim. O cardiologista que vai determinar o que é bom ou não para cada paciente, ok? E aí, existem pessoas que têm a pressão muito baixa. E, às vezes, passam mal por isso. Às vezes, menor que 9 por 6. 9 sendo a mais alta e 6 sendo a mais baixa, ok? E a gente fala 9 por 6, 12 por 8, mas o correto, a nomenclatura correta é 120 milímetros de Hg. Vou colocar aqui para você. Milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. Só que a gente, para falar de uma forma mais simplificada, a gente fala 12 por 8, ok? E aí, o que acontece? As pessoas que baixam a pressão, às vezes, de forma muito rápida, ou que têm a pressão, normalmente, abaixo de 9 por 6, elas tendem a desmaiar. E, normalmente, as pessoas, às vezes, falam, ah, é uma doença a hipotensão, a pressão baixa? Não. Mas pode estar relacionada com outras doenças, como infarto, doenças cardíacas. Então, a gente tem que estar atento para entender o porquê daquela pressão estar oscilando tanto, ou estar ficando sempre muito baixa, fazendo com que a pessoa tenha mal-estar. Existe um outro tipo, também, de pressão que abaixa rápido, que chama hipotensão ortostática ou postural. O que é isso? A pessoa está deitada e aí toca a campainha, ela corre para poder ir abrir a porta, ou toca o telefone, né? E aí, ela levanta rápido, dá a tontura e, às vezes, ela cai. Por quê? Foi muito rápido, não deu tempo do corpo entender que ela estava levantando e mandar o sangue para o cérebro. Porque o que acontece? Quando você está deitada, não tem força da gravidade puxando para baixo de uma forma tão potente, vamos dizer assim. Quando você está em pé, tem que fazer mais força o organismo para mandar esse sangue lá para o cérebro. E aí, você levanta rápido, não dá tempo do organismo entender que você levantou. E aí, pode acontecer de acontecer essas tonturas, ok? E aí, muitas vezes, também, já ouviu falar de síncope? Falando teve uma síncope, que é o quê? Esse mal-estar abaixou a pressão de repente e aí ela teve um enjoo, ela perde a noção do tempo e espaço e ela desmaia. Que também pode acontecer pela pressão baixa, ok? E aí, quais são os tratamentos? O que a gente pode fazer para evitar essa pressão baixa? Alguns cuidados, como beber líquidos. Por que a água, Irlânia? Suco também pode, né? Principalmente se a pessoa estiver em jejum, suco é melhor ainda. Por quê? Se você bebe líquido, você ajuda na manutenção do seu fluxo sanguíneo, do volume de sangue estar melhor, mais no nível correto no seu organismo. Se você bebe pouca água, pode acontecer a desidratação e, com a desidratação, diminuiu a quantidade de sangue no seu organismo e acontecer a pressão baixa. Então, sempre que possível, principalmente para as pessoas que sempre têm pressão baixa e passam mal, tentar beber mais ou menos de seis a oito copos de água por dia, para poder manter esse volume de sangue. Se preocupar com a forma de levantar, sempre sentar, levantar de lado, né? Eu sempre falo isso com meus pacientes. Levanta de lado para poder não atrapalhar a coluna. Senta na cama, espera um pouco para o seu organismo entender que você se sentou, para aí sim você levantar, ok? Outra preocupação que você deve ter também é com medicação. Existem remédios que eles tendem a diminuir a sua pressão. Então, você tem que ver se esses remédios que você toma, né? Às vezes, começou um remédio novo e começou a passar mal. Pode ser o causador desses mal-estar que estão acontecendo. Então, tentar ver se a medicação tem influência para a hipotensão, ok? Outra dica também é praticar exercício. Quando você pratica o exercício, você tende a subir essa pressão e o exercício faz bem para o nosso corpo como um todo. Então, ele deve ser feito diariamente, nem que seja uma caminhada de meia horinha. Dentro de casa mesmo, no quintal, não tem problema, ok? Outro cuidado que deve se ter também é não ficar muito tempo parada em pé, principalmente se estiver muito quente, porque o calor faz uma vasodilatação. Ele aumenta o calibre do vaso. Então, o sangue passa ali mais facilmente. Então, a pessoa que, infelizmente, já tem a tendência a ter a pressão baixa, pode abaixar ainda mais essa pressão. Então, deve ter cuidado para não ficar parada em pé em um local muito quente, com o sol batendo na cabeça, que isso pode ser ruim. Quando for dormir, se preocupar de colocar um travesseirinho mais alto, para deixar a cabeça mais elevada, né? Diminuindo, assim, a possibilidade de tontura a hora que levantar. E se acontecer de você estar andando na rua, ou então o seu idoso que você cuida passar mal, aí vem a melhor dica de todos. Cuidado! Percebeu que ele está com a pressão baixa? Você vai fazer o quê? Deitá-lo e tentar colocar a perninha para o alto. Por quê? Para ajudar a aumentar essa pressão. Então, você vai... Primeira coisa que você vai fazer é isso. Tentar deitá-lo com a perna para o alto, tá? E conversar com ele, perguntar se normalmente tem pressão baixa, ou o seu idoso que você já sabe que é isso, você vai pegar água para poder dar líquido para ele, para poder ajudar nesse volume de sangue. Ah, tem a história do sal. Posso dar o sal? Você até pode dar o sal, mas ele não é momentâneo, a ajuda dele não é momentânea, demora um pouco para fazer efeito, entendeu? Então, assim, se estiver em jejum, assim que melhorar, tentar dar comida, né? O ideal é que coma pelo menos de três em três horas, dependendo do idoso, se comer bem pouquinho, tem que ser de duas em duas horas, principalmente se tiver a pressão baixa, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curte aqui, compartilha com as pessoas que você sabe que tem esse problema da pressão baixa, para a gente tentar propagar as informações. E Luana, espero ter te ajudado, tá? Um abraço, até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!